Igor, no nosso telão, muito boa noite pra você, Igor. O que o governo quer garantir com essa liberação bilionária? A aprovação da reforma tributária, viu, Alex? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Somente no dia de hoje, o governo federal liberou algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. Até o fim desta semana, outros 2 bilhões de reais devem ser liberados. E até o fim das atividades legislativas que devem acontecer na próxima semana, a estimativa é que 11 bilhões de emendas parlamentares sejam liberados pelo governo federal, justamente para facilitar a articulação política aqui no Congresso Nacional. Isso, como eu disse, para garantir a aprovação da reforma tributária. O texto deve ser votado ainda nesta semana, lá na Câmara dos Deputados, mas já sabemos que vai haver algumas modificações. Com isso, a análise volta aqui para o Senado Federal, onde eu falo ao vivo, e a reforma não vai ser promulgada pelo senador Rodrigo Pacheco, enquanto não houver um consenso entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, justamente para facilitar a articulação política, trazer aí menos dificuldades nesse consenso entre os parlamentares, o governo federal tem liberado essas emendas parlamentares, dinheiro que já estava previsto lá desde o início do ano, e o governo tinha segurado um pouquinho justamente para facilitar essa articulação política. Outro texto que também é bastante questionado é justamente a respeito do veto do presidente Lula, a respeito da desoneração da folha de pagamento. O presidente deve apresentar uma nova proposta em substituição à desoneração da folha de pagamento, então para facilitar a aprovação dessa nova proposta, ele então liberou esse dinheiro. No entanto, o que se fala aqui nos bastidores é que o veto vai sim ser derrubado entre os parlamentares, já é algo dado como certo, e isso significaria uma derrota para o governo federal. E no meio da discussão dessas pautas econômicas vem aí a CPI da Braskem, ela deve ser instalada na semana que vem, amanhã, aliás, essa CPI deve ser instalada amanhã de manhã, o que seria algo como um caos para o governo federal. Lula teme que essa CPI ofusque a aprovação dessas pautas econômicas, justamente porque é um tema emergente. Então o governo federal tem soltado essa verba aí que estava presa, justamente para melhorar a conversação com os parlamentares nessa reta final das atividades legislativas. Muito bem, Igor Damasceno, um preâmbulo geral de como está a movimentação nesse momento no Congresso Nacional. E a gente continua com o Igor Damasceno, porque na véspera da sabatina de Flávio Dino, lá no Congresso, quatro ministros do governo Lula pediram exoneração das suas pastas para votarem a favor do indicado pelo presidente. Além de Dino para o STF, Lula indicou Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. E o Igor Claro também está em cima desse assunto. Conta aí quais foram os ministros aí que foram exonerados, Igor. Quatro ministros. Os ministros, Rose, Weliton Dias do Desenvolvimento Social, Camilo Santana do Ministério da Educação, Carlos Fávaro da Agricultura e Renan Filho dos Transportes. Esses quatro ministros foram eleitos senadores nas eleições do ano passado e então não estão exercendo a atividade legislativa porque foram convidados pelo presidente Lula para assumirem os ministérios que eu mencionei. para garantir a aprovação de Flávio Dino no STF e de Paulo Gonê na PGR. Então eles pediram exoneração porque são quatro votos já garantidos para os dois indicados. Essa é uma manobra que não é nova, né? A gente já sabe muito bem como que essa manobra funciona. As exonerações já estão publicadas no Diário Oficial da União. Então eles voltam a ser senadores, reassumem o mandato aqui no Senado Federal, vão votar favoravelmente a Dino e Gonê e depois da aprovação, se houver, eles voltam a assumir os ministérios os quais eles representam. É uma manobra velha, a gente já sabia que isso ia acontecer. Por falar na sabatina, ela deve acontecer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado. As sabatinas vão acontecer de forma simultânea e assim que forem liberadas já vão direto para a apreciação no plenário do Senado. Ou seja, sabatina e votação final devem acontecer no mesmo dia. E por causa disso, Gonê e Flávio Dino fizeram a última peregrinação. O que é isso? Eles conversaram com os senadores que vão votar sobre eles amanhã, hoje durante a tarde inteira. Dino disse que vai deixar o lado político de lado e que vai vestir a camisa do Supremo Tribunal Federal. O que ele quis dizer com isso? Ele fez uma promessa aos senadores de que não vai favorecer o governo federal, não vai favorecer o presidente Lula. Vamos ouvir o que ele disse. É claro que pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é o papel de um político. E tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. E claro que se tiver a honra de receber amanhã a aprovação do Senado, levarei comigo o resultado dessas conversas e esse compromisso de ser um guardião, de ser um facilitador do diálogo entre os poderes, exatamente para que nós, nesse momento, prestigiemos o mais importante. Não há dúvida que os poderes são independentes, mas é preciso, nesse momento, dedicar uma atenção especial à harmonia. E é isso que eu tenho aqui dialogado e essa será a minha atitude. Bom, essa foi a promessa do ministro Flávio Dino para ser reconduzido, aliás, para ser conduzido ao Supremo Tribunal Federal. Para que ele assuma a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber e para que Paulo Gonê assuma a cadeira deixada por Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, são necessários pelo menos 41 votos favoráveis cada um. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, Dino deve conseguir algo em torno de 52 votos, ou seja, uma votação, uma aprovação bastante folgada. E a situação, segundo o Randolph Rodrigues, é ainda melhor para Paulo Gonê, algo em torno de 60 votos. Claro que esses votos são secretos, a gente pode ter algumas surpresas por aí, mas a aprovação de ambos já é dada como certo. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Igor. Obrigado. A gente conta amanhã com a sua peregrinação em busca dessas notícias tão importantes amanhã aí no Congresso Nacional. Obrigado. Uma boa noite para você. Rapaz, vai trabalhar amanhã. Amanhã vai ser bom. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV Acrítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal. E aí E aí E aí E aí